Boa tarde, Sônia. É um caso que vem chocando muita gente. Boa tarde, Marcinha, Felipe, boa tarde, Vlad. Olha, é um caso que vem chocando muita gente, mesmo porque é de uma agressividade, gente. É de uma crueldade, a ponto do Ricardo Bratterman, que é o advogado que está representando o Douglas Silva nesse caso aqui fora, está, Sônia, nesse exato momento, dentro de uma delegacia, pedindo a prisão, pedindo rastreamento, a identificação e a prisão de um homem que, de forma anônima, criou um site para direcionar ameaças de morte, não somente contra o Douglas, mas também a outros integrantes do Big Brother, como o Luciano, a Linda Quebrada, a Natália. Mais especificamente, a coisa mais violenta contra o Douglas, onde ele direciona ameaças de morte, ofensas racistas, não só ao Douglas, mas contra a esposa do Douglas, de 13 anos ali, de casamento, a Carol Silva. E eu vou falar para vocês que nem os filhos pequenos do casal estão sendo poupados das ameaças de morte que esse rapaz faz por meio desse site, Sônia. Uma coisa horrorosa. A gente selecionou alguns trechos, Sônia, porque a violência que esse site trata, essas ofensas é tão grande que não tem como a gente trazer para o público a íntegra dessas postagens, sabe? É muito pesado mesmo, Sônia, é muito pesado. Ainda está no ar esse site? Ainda está no ar. E conforme falou para a gente aqui com exclusividade o Ricardo Bratterman, a gente lembra que é o advogado também do Bruno Galhaço e de diversos outros artistas, A intenção são três, né? Levando esse caso para a delegacia. Primeiro, claro, retirar o mais rápido possível esse site do ar. Segundo, identificar esse criminoso. E terceiro, ter a prisão o mais rápido possível, porque esse rapaz, além de fazer ameaças explícitas de morte, diz que está em breve colocando aí em ação um planejamento que vai chocar o Brasil, né? E, claro, isso de cunho muito racista e deixando claro que vão ter mortes em torno desses planejamentos que ele quer colocar em prática. Mas, olha, sabe o que eu fico pensando? Uma coisa assim, conforme você está falando e a gente vê a manchete, a cara desse site, é assim, pagar peitinho no Instagram não pode. Agora, ter um site desse no ar e levar dias, porque isso não está hoje no ar. Boa, Sônia Brau. Isso já está há um tempo. Está desde o dia 21 de janeiro, Sônia. Não, isso fica, né? Se uma mulher mostra uma partezinha aqui, outra ali, um mamilo que seja, acabou. Na hora, sai do ar. Agora, alguém com crime de racismo, ameaçando a vida das pessoas, falando essas barbaridades, isso está no ar desde o dia 21. E ninguém tomou providência? Desde o dia 21. Um advogado precisa entrar nessa história para defender a família e tirar essa barbaridade do ar e botar quem está fazendo isso na cadeia? Ah, faça-me o favor, sabe? Não dá para entender a plataforma, não dá mesmo, viu? Isso que você falou realmente é muito exato, Sônia. Porque há alguns dias, a Aline Moraes, por exemplo, atriz, fez uma homenagem à Isadora Ribeiro, postando a imagem da vinheta de Tieta, onde aparecia somente a silhueta da Isadora Ribeiro. E em menos de 24 horas, o Instagram removeu essa foto do conteúdo de nudez. E quer dizer, desde o dia 21, esse rapaz está fazendo ofensas e cometendo crimes explícitos e vai precisar do advogado agora, essa tarde, na delegacia, para ver se consegue tirar isso do ar o mais rápido possível. Certo. Agora, outra pergunta. O doutor Braterman, ele vai pedir a prisão imediata? Existe como isso acontecer? Você conversou com ele? Que detalhes ele te passou dessa história? Pois é, Sônia. Ele começou dizendo que, claro, vai pedir a prisão imediata, porque, segundo o Braterman, são vários crimes ali. São crimes de racismo, são crimes de injúria racial, são crimes de ameaça de morte, né? Tanto direcionados para a família, inclusive para duas crianças, né? Duas menores de idade. Então, o Ricardo falou que essa tarde ele vai estar na DECRADE, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância daqui do Rio de Janeiro, fazendo essa denúncia e essa denúncia, ela automaticamente já recai para a Justiça, que em caráter de urgência ali pode tomar essas medidas nos próximos dias. E o caso, Sônia, chocou tanto aqui o pessoal no Rio, que a própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é a LERJ, nomeou um representante agora da Comissão Permanente contra os crimes de intolerância e preconceito para fiscalizar e acompanhar esse caso que está sendo levado pelo Braterman hoje à delegacia.